Oi amigos, estou de volta com mais um vídeo pro canal e um vídeo de vídeo muito, 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 muito legal porque eu estou aqui com uma receita super fácil que eu vi que vocês gostaram muito de receitinhas fáceis essa é com o limão, mega fácil pra vocês fazerem na casa de vocês ou pro maridão ou pra receber visita ou num domingo que você quer comer um doce depois do almoço e não quer que der suje muitas louças demore muito pra fazer, que a gente sabe, né, não é tão legal cozinhar, não, eu pelo menos não acho eu sei que tem muita pessoa que concorda, né, e às vezes acontece com uma sobremesa, não tem quem faça tá, 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 você vai comer a sobremesa, meu amor, tu, ai, tá, tá você tá de homem, aranha, você tá de menina, aranha mas enfim, gente, essa receita é super fácil, a gente vai precisar apenas de uma travessa dois pacotes de negrisco, dois potes de creme de leite, lata de leite condensado e quatro limões espremidos vocês sabem que eu sempre deixo na descrição do vídeo tudo que a gente precisa usar, então vai estar na descrição do vídeo por isso deixa muito like e rega a dedo no like, se inscreve no canal, já está arrumado 2 milhões então vai, se inscreve, compartilha o seu dedo, ativa o sininho, segue de todo santo dia, 7 horas da noite, segue, segue, aparecendo aí de cima e comenta o que vocês querem assistir no canal esse ano de 2020, você vai comer, essa felicidade de quem vai comer você vai comer ó, ó, ó o desespero ó o desespero ó, o desespero ai meu Deus ai meu Deus a mamãe aperta assim gostou lá vai ficar reclamando você sabe, né você sabe que vai ficar reclamando pois só sabe reclamar e com medo e te conheço você nasceu de dentro de mim você saiu de dentro de mim, minha filha não sei como é que funciona a situação aí espera que tá vindo sua comida deixa eu dar um pedaço de alguma coisa pra acalmar a fera um pedaço de manga esse mesmo parabéns, falou mas com o que não mata em borda se você não quer tem quem queira se perdeu acabou demais bora pra gente começar vamos começar triturando os biscoitos coloca tudo se você tiver um mixer é mixer que faz processador coloca no processador se não tiver eu não tenho coloca no micro-ondas ou se quiser na mão mesmo micro-ondas liquidificador gente, eu tô meio lenda já vou até avisando eu tava com um pouco de dor de cabeça quando fui tomar sol toda vez que eu tomo sol me dá dor de cabeça aí eu falei assim ô legal pega um remédio pra mim fazer um favor chega a Ebit com um remédio night sleep um remédio pra dor de cabeça pra tomar a noite eu tomo tanta dor de cabeça que eu peguei na hora e agora eu tô meio leve de sono mas vai passar porque tem muitos vídeos pra gravar, meu amor muitos porque a gente tem viagem é um lugar muito legal que se vocês quiserem eu faço arrumando mala faço onde que a gente vai então vamos lá triturar esses cotos nossa senhora ó tente fi o biscoito está no liquidificador bora depois de triturar o biscoito a gente vai jogar na travessa vamos jogar pra cobrir a travessa toda eu peguei uma travessa menor porque a gente tem que cobrir a base dela e ainda sobrar um pouco um pouco pra jogar em cima um pouco de farelo de biscoito pra jogar em cima e decorar e tudo mais eu poderia ter guardado um biscoito pra decorar em cima mas só a farelo dele resolve tá ótimo vou com a mão minha que vai mostrar limpa tá gente antes que falem qualquer coisa também quem vai comer vai reclamando eu não vou reclamar mesmo nossa deixa eu falar pra vocês gente eu faço receitas aqui em casa e aqui em casa somos em muitas pessoas né porque tem tem muitas pessoas que trabalham que ajudam a gente todos os dias então assim eu faço a receita ela dura um dia no máximo porque a galera come teve uma receita de guacamole que eu fiz aqui pro canal que ela terminou acabou o vídeo deu 5 minutos a receita tinha acabado porque foi todo mundo comer todo mundo comer o Sarai das titias a Eli que é a cozinheira da gente foi todo mundo comer então assim eu faço é ótimo porque como eu e a gente não come muito não sobra porque tem muita pessoa pra comer entendeu então é maravilhoso tô aqui essa receita é super rápida só tô enrolando porque eu quero enrolar mesmo vou colocar um pouco mais de biscoito pra ficar um pouco mais grossinha a base agora eu vou ter que despejar esse esse restinho de biscoito num prato porque eu vou ter que bater aqui o creme de leite e o leite condensado e o limpo ó nossa nossa que raiva tem gente que é burro né esse aqui não vai dar não gente que não mata engordo mas assim tem cabelo tá sujo é farelo não fica muito bom né eu vou juntar aqui depois eu vou catar não ele me vinha vamos lá agora nós vamos abrir a lata de leite condensado nossa não dá vontade de colocar na boca tipo assim aqui a gente tem 395 gramas tá gente nessa lata muitas vezes não sei se as caixinhas costumam ter as mesmas quantidade tem acho que deve ter agora eu vou abrir creme de leite é um e meio ou é dois mesmo é um e meio ah mas coloca dois bom é vou colocar dois o bom de creme de leite não tem certeza frescura de ficar é passando colher corta para que eu vi tem bastante colher joguei o leite condensado as duas caixas de creme de leite agora eu vou jogar o suco de limão aqui a gente tem quatro limões 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 quatro limões espremidos e vamos jogar também e bora bater tudo isso ah galera uma pausa você não precisa bater no liquidificador você pode bater no fuê se você achar melhor e olha a consistência que fica tipo um creme tá vendo e aí a parte mais demorada da receita vai ser essa que a gente vai ter que colocar e deixar cinco quatro cinco horas na geladeira eu amo tudo que tem limão então assim nossa senhora Jesus Cristo deixa eu provar que eu sou obrigada ficou muito ácido não não né graças a Deus nossa ficou pronto assim o azedinho de limão só o creme imagina quando misturar aqui com o negresco né e é isso gente aí você faz aqui ó leva na geladeira e depois você vai estar pronto pra servir pro seu convidado pro seu maridão almoço de domingo seus filhos né o Zé ama coisa de limão então com certeza essa vai ser uma receita que eu vou fazer mais vezes é isso vou deixar agora na geladeira depois de pronto depois de quatro cinco horas na geladeira eu volto e mostro pra vocês o resultado e experimento junto com vocês e ó já se passaram mais de quatro horas agora nós vamos experimentar a nossa receita vamos ver se está boa mesmo bonita tá com a cara boa também ui foca aqui ui nossa nossa gente tem ação com a paciência não tem bom desse meu Deus gente façam na casa de vocês só façam sério só façam vocês viram quanto é páscoa a parte mais demorada é realmente esperar as horas né a parte mais difícil é esperar as horas mas se você pega pra fazer de manhã acorda no domingo faz depois o almoço tá pronto pra você comer e você não vai se arrepender se você gosta de limão pode fazer tá então é isso se vocês tiverem gostado deixa muito like se inscreve no canal de dar uma 12 milhões então vai se inscreve compartilha com todo mundo ativa o sininho do santo dia sete horas da noite segue o instagram aparecendo aqui cima e também se inscreve no canal esse ano de 2003 tá quem fizer receita e postar no instagram me marca pra eu dar uma olhada um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau